Virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Eu sei que a situação do Brasil continua muito difícil. O Lula está complicando cada vez mais. Estamos vendo o dólar subindo, estamos vendo a inflação subindo, o preço de tudo aumentando, o trabalho, o emprego não está chegando, o Lula viajando, gastando dinheiro, fazendo várias coisas erradas. Até mesmo aqui no nosso canal, muitas pessoas entram e me criticam por eu acreditar que nós venceremos. Muitas pessoas me criticam por acreditar que o Brasil vai dar certo, que a gente vai conseguir tirar essa esquerda e a direita voltará ao poder e nós iremos ter resultados positivos. E as pessoas não querem ouvir isso, muita gente não quer. Fábio, por que você fica falando que o Brasil vai dar certo? Esquece do Brasil? Não vou esquecer. Porque vai dar certo. Porque quando tudo parece estar perdido, mas não está, você lembra o que aconteceu ontem? Ontem aconteceu algo inesperado. Eu tenho certeza absoluta, se você viu o que aconteceu ontem, você ficou surpreso. E se você não viu, você ficará surpreso de algo grandíssimo que aconteceu ontem. Pela primeira vez no nosso Brasil, já há muito tempo, nós estamos vendo algo que realmente pode mostrar uma virada de jogo mais rápida do que a gente pensava. Nós vemos o Senado se levantando contra o STF. Lembra que a gente falou dos freios? que agora nós poderemos, quem é que vai colocar o freio no Alexandre Moraes? Parece que alguém acordou. Melhor acordar, melhor tarde do que nunca, né? Como dizem aí o ditado. É melhor despertar tarde do que nunca, né? Então, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, seja bem-vindo, inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. A nossa meta é chegar a 10 mil joinhas. Então, dá o seu joinha, porque o que a gente vai falar hoje pra você é de uma virada de jogo. O que a gente vai falar pra você hoje é exatamente uma prova de que quando tudo parece estar perdido, mas não está. O que aconteceu? Vamos lá. Dá o seu joinha, compartilha, joga no grupo de WhatsApp, joga no grupo de Telegram. Se você quiser se tornar membro e ajudar o canal, torne-se membro, entre no clube de membros, ajude o canal e dá o pix, tá bom? Vamos entrar direto ao assunto. Essa semana, semana passada, nesses últimos... O Brasil está sendo porrada todo dia, né? Porrada todo dia, porrada todo dia. E nós tivemos uma grande porrada. Foi quando o STF, que tem agido como congresso, o STF decidiu votar para a descriminalização das drogas. É um absurdo. E o absurdo é tão grande que... Cara, você para pra tentar entender o que passa na cabeça desses togados. Porque eles querem discriminar isso, mas não existe como comprar isso de uma maneira legal. Ou seja, o produto seria legalizado, mas não teria nenhum lugar legal para que você pudesse comprar. Quer dizer, o negócio é horrível. O negócio ficou animal. Mas isso aí, o que acontece? A gente tem que explicar o que está acontecendo. Quando isso aconteceu, os juízes começaram a votar em favor da descriminalização da droga. Aí você tem o André Mendonça. O André Mendonça, ele pediu vista. Que, como tudo parece, está perdido, mas não está. Olha aí. Então está aqui, ó. André Mendonça, André Mendonça pede vista e adia a decisão do STF sobre o porte de drogas. Eu falei para vocês que essa jogada do André Mendonça, ele sabe que vai passar no STF. Ele sabe que os togados irão legislar. Eles irão fazer uma lei que vai prejudicar o Brasil de uma maneira imensa. Não dá nem para medir o prejuízo que o STF vai causar no Brasil legalizando esse tipo de coisa. A fortuna que eles indiretamente vão passar para a mão dos traficantes. Porque está liberado, a pessoa vai ter que comprar com o traficante. Ou seja, é um absurdo, cara, que eu não consigo nem falar com esse negócio direito. Mas o André Mendonça sabia que ia passar e o André Mendonça teve que agir. O que ele agiu? Ele pediu vista. O que o André Mendonça estava fazendo era dava tempo suficiente para o Congresso, o Senado, resolver o problema. Então isso aqui é uma amostra. Isso aqui é uma jogada de mestre. Isso aqui é quando ele fala assim, cara, não dá para me resolver. Eu sou contra. Porque pensa comigo. Você realmente acha que o André Mendonça precisa de tempo para votar na... Desculpa. Na descriminalização da droga? Alguém precisa de tempo para isso? Claro que não. Todas as pessoas sabem que é o sim ou não. Você já chega ali no sim ou não. Ele já sabe. Então é claro que o André Mendonça já tem o voto negativo. É claro que o André Mendonça vai votar contra. Mas por que então que ele pediu vista? Ele pediu vista porque ele precisa... Ele sabe que ele não tem como resolver esse problema porque ele só tem um voto. E eles são muitos. Certamente seria aí 8 a 3. Mais ou menos isso. Eu posso prever mais ou menos isso, um 8 a 3. Então o que acontece? Ele passou a bola, mostrou o problema para o Congresso e falou, cara, vocês têm que resolver isso. E aí ontem, cara, olha o que aconteceu no dia de ontem. Vamos lá. Desculpa que eu estou com um pouco de alergia, pessoal. Vamos lá. Eu agradeço as manifestações. De fato, a melhor forma de se encontrar soluções para os diversos problemas que se apresentam para a sociedade brasileira a partir do parlamento é o diálogo. É submeter aos senadores, às senadoras, através de uma instância importante, que é o Colégio de Líderes, os caminhos que nós temos de forma legítima, lícita, republicana, democrática para poder afirmar a posição do Congresso Nacional. Nós temos essa atribuição constitucional. Nós somos representantes do povo brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nós definimos as leis do país. E obviamente que esse é um poder, dever, que deve ser reconhecido por todos os demais poderes e por todas as demais instituições. A pergunta aqui, Pacheco, era você estava em coma? Você acordou no dia de ontem? Porque não é a primeira vez que o STF está sendo Senado. Não é a primeira vez que o STF está sendo Câmara de Deputados. Eles estão fazendo lei todos os dias. Eles simplesmente não prestam mais atenção em vocês. eles fazem o que eles querem fazer. Mas aquilo que eu falei para vocês é melhor tarde do que nunca. Então, eu acho que o Pacheco estava em coma e acordou agora e agora ele percebeu. Mas eu vou explicar para você o que realmente aconteceu. Fica com a gente. Vamos lá. o tema das drogas especialmente da maconha que é objeto de uma discussão com todas as demais instituições. Em relação a esse tema das drogas especialmente da maconha que é objeto de uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal já somos capazes de colher o que é o seio se não da unanimidade mas da maioria do Senado Federal e imagino ser também da Câmara dos Deputados em relação a isso. e buscamos então extrair o que é essa vontade do Parlamento em relação a esse tema e materializar numa proposta de emenda à Constituição que foi construída a várias mãos. Quero agradecer ao senador Marcos Rogério que contribuiu muito para... Cara, o senador Marcos Rogério, cara ele é um dos meus favoritos. Quem é que está aqui e você fala Fábio, eu gosto muito desse cara bota duas mãozinhas aí. O Marcos Rogério é um dos meus favoritos. É um cara que olha sempre está ali na hora importante. É aquele centro travante que em partida importante ele mete gol. É esse o Marcos Rogério. Você não vê o cara você, o cara some mas na hora que precisa bum, ele mete o gol. Então aqui eles estão querendo fazer uma PEC uma emenda à Constituição. Por que que eles querem fazer uma emenda à Constituição? Porque na verdade eles estão com medo de simplesmente querer fazer uma lei. Porque você sabe uma lei é uma coisa uma emenda à Constituição é outra. É muito mais fácil fazer uma lei do que fazer uma emenda à Constituição. Então como eles acreditam se eles criarem uma lei o Supremo vai dizer que essa lei é uma lei inconstitucional? Então eles já pensaram em criar uma emenda constitucional acrescentando na Constituição brasileira tudo isso deixando bem claro que isso vai ser tudo ilegal. Mesmo assim existe uma possibilidade do STF querer querer bloquear uma emenda constitucional que no Senado precisa de 27 assinaturas para começar. Mas já temos essa assinatura. Já temos essa assinatura. e na Câmara também. São 170 e poucas já temos também. E mesmo assim há uma possibilidade do STF querer dizer que a emenda constitucional é ilegal. Sendo que eu e você torcemos para a briga. Porque se eles entrarem nesse nível para dizer que é inconstitucional meu amigo aí eles vão bater de frente com o Senado e aí a gente vai comprar muita pipoca porque a porrada vai comer e a gente vai ficar aqui vendo e torcendo para a briga. Mas vamos entender mais. Vamos lá. a feitura desse texto que é justamente de fazer prever na Constituição Federal uma política nacional um sentido em relação às drogas que deve merecer a repreensão devida que é uma disciplina de que a lei deverá considerar crime porte posse de substância ilícita em qualquer quantidade. Olha, olha! essa é uma definição constitucional política em relação à questão de drogas no país. Qualquer quantidade. Isso não se esgota só numa alteração constitucional. Isso deve ser também objeto de uma revisão da lei 11.343 da lei antidrogas que possa ser então modernizada. Ou seja, reafirmando a gravidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes que é um crime equiparado de onda que deve ter toda a severidade discutindo uma questão importante que é o fim medicinal de qualquer princípio ativo que obviamente todos nós concordamos de que qualquer princípio ativo de qualquer planta que seja Então vamos entender é uma emenda constitucional que vai criminalizar o cara que carrega o cara que vende o cara que consume qualquer quantidade porque o pessoal ali do STF eu não sei se você viu aqueles vídeos aquele vídeo aonde eles brincavam sobre a liberação e o Barroso se eu não me engano posso estar enganado aqui no nome você vai no comentário e diz pra mim se foi o Barroso eu acho que foi falou até em 100 gramas é tipo a gente já pensou o que é que 100 gramas quantos cigarros daria pra 100 gramas o cara acha que 100 gramas é uma coisa cara é um absurdo então a lei está o Marcos Duval foi sensacional o Marcos Rodel o Marcos Rogério foi sensacional ele botou ali olha qualquer quantidade qualquer quantidade consumidor ou vendedor carregador embrulhador o que ser botou bem tudo vai ser crime vai ser crime vamos lá e também na mesma emenda se houver dentro da maconha de acordo com a ciência alguma substância que pode ser medicinal isso poderá ser usado para medicina ou seja para fazer remédios etc e tal sensacional muito bem implementada a lei muito bem colocada com observância de normas deve ser aplicado e fazer uma política anti-drogas que não seja uma política capenga ou seja liberar o uso sem prever de onde se adquirirá a droga então isso não tem condição de ser estabelecido no Brasil porque gera uma série de questionamentos isso não tem como ser estabelecido em lugar nenhum do mundo você libera o meio mas você proíbe o começo é uma coisa assim absurda absurda como que essas pessoas que foram escolhidas para estar no STF querem ou fazer algo assim você vai liberar o cara para carregar uma quantia mas o cara que vende é crime então se não existe lugar legal para comprar como é que o produto pode ser legal se não existe uma fonte legal da onde saia é um absurdo até aqui não respondidos não é só uma decisão de descriminalização do porte para uso de drogas porque isso gera uma consequência muito mais ampla porque acaba se estimulando o tráfico ilícito de entorpecentes e junto com o tráfico de drogas vem corrupção tráfico de armas homicídio crime organizado um estado paralelo que é tudo que nós buscamos combater então essa proposta de emenda à constituição é uma das iniciativas que o parlamento pode tomar em relação a essa afirmação da política anti-drogas no Brasil e obviamente compartilhando democraticamente com a impressão e com a participação de todos os senadores e senador sensacional 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 quem é né quem te viu quem te vê quando o Fábio fala quando tudo parece perdido mas não está tem gente que ainda me xinga não parecia estar tudo perdido não parecia que tudo estaria liberado e o Brasil ia virar um narco estado e de repente do nada da onde a gente menos esperava saiu isso um motivo para a gente celebrar um motivo para a gente falar uau eu vou ter que bater as palmas para o Pacheco eu vou ter que falar Pacheco finalmente você acerta uma mano finalmente parece centroavante do Vasco que não mete gol de jeito nenhum e agora acabou metendo um gol quer dizer é muita coisa agora vamos entender Fábio me explica porque quando a esmola é muita o cego né desconfia o mendigo desconfia quando a esmola é muita o que está acontecendo aqui bom o que está acontecendo é o que eu venho falando para vocês há muito tempo quando começou esse negócio de descriminalizar a droga o que aconteceu um tempinho depois houve uma pesquisa não sei se você lembra disso uma pesquisa e nessa pesquisa dizia que 75% da população brasileira era contra a descriminação da droga 75% da população eu sempre eu sempre falei para você que todos tem medo de povo ditadores comunistas fascistas republicanos conservadores qualquer tipo de liderança pode ser da ideologia que for uma coisa que todos tem medo é do povo então 75% da população brasileira diz que nós somos contra o Pacheco tem sua carreira política exterminada no final do ano que vem ele não poderá mais estar na presidência do senado o que o Pacheco vai fazer da onde vem o Pacheco de que estado é o Pacheco você lembra sabe da onde o Pacheco é quem é o governador da onde está o Pacheco o Zema o Zema não pode vir para a reeleição então o Zema vai sair então qual a ambição possível do Pacheco a visão possível do Pacheco é ganhar para governador de Minas da maneira que ele está é uma pessoa no 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 senado sem fazer nada ele não ganharia nem para síndico de prédio então o Pacheco ele percebe que ele se ele quiser ser um governador de Minas Gerais ele precisa começar a trabalhar hoje e mudar totalmente a visão da população sobre ele porque até agora ele tem sido um senador omisso as pessoas o STF tem feito várias coisas e ele nada então eu acredito isso é uma opinião minha ninguém sabe ele não falou isso mas é uma jogada política para que o Pacheco possa tentar ganhar capital político para se eleger a governador de Minas Gerais por quê? porque o Zema não pode vir para uma reeleição o Zema tentará provavelmente para presidente então eu acho que encaixa aí essa jogada para ver se cria uma popularidade para ver se começa entrar no caminho certo para que ele se torne governador as pessoas podem discordar com o Pacheco você pode não gostar do Pacheco mas nós temos que concordar que essa visão de uma emenda constitucional para criminalizar a droga é uma jogada sensacional e digo mais isso pode ser o começo para que ele salve a carreira política dele a carreira política dele estava exterminada a carreira política dele estava acabada mas com essa jogada pode ser o começo de uma renovação da carreira política dele e ele pode sim se continuar nesse meio continuar lutando com o STF crescer não se importar mais começar a bater de frente com o STF pode ser que ele consiga um capital político e possa colocá-lo como governador em Minas Gerais isso é uma coisa possível mas eu acho que é isso que ele está fazendo essa é a intenção a intenção não é porque ele é pró ou contra a intenção não é porque ele gosta de você a intenção é ele precisa de capital político e quando ele viu que 75% das pessoas são contra isso se ele fizer isso obviamente vai chamar atenção de milhares de pessoas a olharem para ele com bons olhos ao menos nessa situação sabemos que o STF está resolvendo outras coisas e é a primeira vez que eu vejo o Senado bater de frente com o STF agora o Senado batendo com o STF como que o STF vai agir será se o STF vai parar será se o STF está vendo agora que começaram usar os freios contra o STF talvez isso agora seja aquele ponto que nós precisávamos ver talvez esse era o momento que a gente precisava para que o STF entendesse que quem manda quem cria leis é o Legislativo vão criar uma emenda constitucional no Senado vai para a Câmara dos Deputados eu acho que vai passar fácil no Senado porque 75% da população é contra isso quem votar a favor das drogas a gente vai espalhar para o mundo todo essa pessoa não vai ganhar mais eleição para nada e na Câmara vai ser a mesma coisa então acho que a jogada é uma jogada política mas nós estamos no jogo político o jogo político nós temos que jogar na política para ganhar o jogo e dessa vez ganhamos e ganhamos muito bem vamos continuar agora é aquele momento da gente apoiar o Pacheco claro que foi o momento da gente dar porrada o momento da gente criticar já fizemos isso o momento atual é o Pacheco se torna o herói do momento que seja o herói até que a emenda constitucional sai uma vez saindo não voltando a gente pode voltar a fazer o que quiser mas no momento ele é o herói Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso coisas boas acontecendo na sua vida tchau tchau tchau